Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui. Hoje eu vou mostrar uma técnica para vocês que é utilizada aqui no Mato Grosso, uma cidade vizinha minha aqui, para você tirar a minhoca do chão, em terra boa, onde tem a minhoca ali, sem sujar a mão, sem estragar o terreno no enxadão. Não, só espia só, olha só isso aí. Vou ficar bem no cantinho aqui para nós ver completinho esse trem. Só escuta, vamos só escutar o homem. Vocês gostam muito de pescar aqui, né? Sim, sempre a gente pescou. E como é que vocês fazem para tirar a minhoca e para botar no anzol? A gente tem umas estúcias que pouca gente sabe, mas funciona. A gente arruma um pedaço de ferro no chão e traz elas eletrificadas. Exatamente, vamos fazer o teste, ver se vai funcionar, Sr. Jão, Sr. Antônio? Sim, vamos fazer então. Começaram a minha. Só que aqui já tem pouca, porque já tem sido muito tirado. Mas onde tiver bastante, elas vêm todas. É mesmo, Sr. Antônio? Você vê, olha para ali, como está ali. Sujar a mão nunca mais, hein? Está vindo? Está, está, está. Está fervendo minhoca, está saindo minhoca. Vamos mudar mais para lá um pouquinho. Até ao redor de um metro, um metro e meio, elas vêm. Elas vêm tudo, Sr. Antônio? Vêm. Olha só ali, uma saltou ali dentro. Onde é que tem uma que está saltando lá do fundo? Olha lá no meio da grama. Olha lá no meio da grama aqui, olha. Vai lá no meio da saipa. Olha, pouca minhoca saltando do fundo da terra. Olha aí, olha aí. Um método simples e fácil de tirar minhoca. E não estraga terreno. E não estraga terreno. Vocês veem como é que é, né? O que é o matuto? O que é o caipira? O cara que vive no mundão. Vive da vida mesmo. Olha o que esse cara astuciou. Claro que não deve ser só ele que astuciou isso aí. Ou pode ser também, a gente não sabe, né? Mas vocês veem? Coloca um ferro no chão. Passa ali uma eletricidade e ela sobe tudo. Olha, você vê. Eu já tirei muito minhoca perto de chiqueiro. Aí tem o resto de borra de porca, aqueles trem e tudo. Nunca mais, nunca mais a gente precisa estar mexendo nesses trem, não. Só colocar ali. Eu vou utilizar essa técnica um dia e vou gravar pra vocês verem. Aqui é porque aqui em casa não tem. Aqui é areia, então é ruim demais. Tem que ir num local bom de terra pra ver se sai. Rapaz, que trem ajeitado. Nunca mais suja as mãos. Nunca mais tem que pegar enxadão pra tirar. Agora é só paz. Imagina só o negócio deles, rapaz. E essa região ali é perto do Rio das Morte, ali. Um local bom de peixe, rapaz. Naquela parte mais embaixo ali tem Jaú, tem Pirarara, tem Pintado, tem Pacu. Um lugar bom de peixe, rapaz do céu. E você, gostou do vídeo? O que você achou? Você vai tentar fazer isso aí em casa? Tenta e me fala aí. Se deu certo, você coloca aí nos comentários pra ver se deu certo. Pra tirar as minhocas do chão. Abração pra vocês e até a próxima. Você viu? Que trem ajeitado, rapaz. Tchau.